Eu recebo uma notícia muito triste, que é a seguinte, o Oceano Ártico terá derretido completamente, segundo os cientistas, em 2050. Então você que ainda não conhece o Oceano Ártico, pega um avião agora e vai lá, porque 2050, a produção tá rindo ali, 2050 vai acabar o Oceano Ártico. E como é que vai ser a sua vida sem o Oceano Ártico? Não vai ter mais jeito. Vai derreter. Por que vai derreter? Porque o planeta está vivendo um sistema de aquecimento, tá virando uma grande micro-ondas. Inclusive há um documentário muito legal do antigo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que se chama Uma Verdade Inconveniente, ganhou Oscar e tudo, falando exatamente do aquecimento do planeta. Lucinho, o que você quer dizer com isso? Irmão, eu quero dizer o seguinte, que pra gente ouvir falar do fim do mundo hoje, não tem que ler o Apocalipse. Não tem que ver William Bonner e a Fátima Bernardes todos os dias anunciando o fim do mundo. Basta você ouvir as notícias. As notícias estão confirmando aquilo que a Bíblia já dizia há tanto tempo atrás. Os mesmos cientistas estão dizendo que em vários mares do mundo não haverá mais peixes em 2040. Em 2040 não tem mais peixe. Em 2050 não haverá mais gelo no Oceano Ártico. Se não tiver gelo no Oceano Ártico, o que nós vamos pôr o nome nele? De Oceano Fandártico. Porque só é Ártico porque pega fogo, porque é frio demais. Não vai ter frio. Por quê? Porque o planeta está aquecendo. Por que o planeta está aquecendo? Irmão, porque está chegando a hora. Está chegando a hora, o relógio vai bater meia-noite. E na hora que esse relógio bater meia-noite, diz a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 4 e 5, que a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a volta de Jesus é coisa que está para acontecer. Ah, Lucinha, qual é isso? A volta de Jesus. Tem dois mil anos que o cara está falando que vai voltar. Se ele soubesse voltar, ele já tinha voltado. Dois mil anos procurando o caminho. Fofura, está mais fácil eu não existir. Está mais fácil isso aqui tudo ser uma mentira. Você não está me vendo agora, do que Cristo não voltar. Ele vai voltar. Só que a primeira vinda dele, ele veio como servo sofredor. Veio para apanhar, veio para ser xingado, veio para pagar a conta por mim e por você. A segunda volta, não vai ter, oi gente, tudo bem. Não vai ter, bem-aventurados, os humildes. Não vai ter, carregar a cruz. Ele vai vir como juiz. Como é que é juiz? Dá papo a ninguém, chega chegando, senta, pega o martelo, fala, Cadê a playboyzada? Para o inferno! Manda embora! Próximo! Vai ser assim, irmão. E quem for à esquerda, o que é que Jesus vai falar com eles? Pega o elevador e aperta a letra I. Letra I. Inferno. Vai descer. E o povo que estiver à direita, o que é que ele vai dizer? Mateus 25. Vinde, bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai estar de que lado, hein, Delícia? Fofura que me assiste nessa noite em qualquer lugar do planeta. Você estará de que lado? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado, irmão? De que lado? Escolha o lado do Senhor. Toma cuidado. O oceano está derretendo debaixo dos nossos pés. Mas ele é que segura a nossa alma de pé até no juízo final.